Está à procura de um guarda-roupas de solteiro e não sabe qual escolher? Pensando em te ajudar, nós do Comprou a Vale ou montamos uma lista com os 3 melhores modelos do mercado de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos e, é claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de irmos para os melhores, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Dando início à nossa lista, nós começamos pelo terceiro lugar, Sienna Móveis B-Rap. Se você está procurando por um guarda-roupas bom e barato, essa é a escolha certa. A marca une design e funcionalidade para deixar o seu quarto mais elegante e moderno, entregando este modelo que possui 4 portas de abrir, 3 gavetas externas com corrediças metálicas que permitem um deslize mais seguro e suave. E para ficar ainda melhor, os seus puxadores são feitos em ABS cromado e cabideiros de madeira revestidos e, além disso, é importante pontuar que ele é produzido em MDP e pintura UV, que foi desenvolvida para oferecer praticidade no seu dia a dia. O produto é vendido entre R$ 769 a R$ 812,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o móvel abrange R$ 58 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de R$ 4,6 de R$ 5,00, no qual 81% das avaliações foram positivas e apenas 19% foram negativas. Em segundo lugar, nós apresentamos a Artefamol Barcelona. Que tal conhecer um ótimo guarda-roupas modulado? Por sua característica de closet, ele deixa todas as peças à amostra e oferece espaço, modernidade e praticidade para as suas vestimentas e acessórios que precisam ficar pendurados. Ele une resistência e beleza, ajudando a organizar o ambiente e servindo para calçados, roupas de cama e até itens decorativos, além de suas gavetas que comportam com segurança objetos menores. O item é vendido entre R$ 549 a R$ 608. Até agora, o produto apresenta R$ 57 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de R$ 4,5 de R$ 5,00, no qual 88% das avaliações foram positivas e apenas 12% foram negativas. Ocupando nosso primeiro lugar, nós temos a Madeza, Tóquio. Agora, se você está à procura de um guarda-roupas duas portas, esse pode ser um bom investimento. Planejado no tamanho ideal para um quarto de solteiro e prezando pelo total aproveitamento do espaço, seus materiais utilizados são de alta qualidade, feita em pintura poliéster de alta resistência, que confere maior qualidade e durabilidade ao modelo. Ele vem com duas portas de correr com deslizamento suave e puxadores em alumínio, além de dobradiças metálicas e trilho superior e inferior em alumínio. Já internamente, são duas gavetas com corrediças metálicas, diversas prateleiras e nichos. Outro ponto positivo fica para os seus dois cabideiros de madeira, que são perfeitos para roupas longas e curtas. O guarda-roupas é vendido entre R$ 799 a R$ 858, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Atualmente, este produto possui 65 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, no qual 92% das avaliações foram positivas e apenas 8% foram negativas. E então, qual desses guarda-roupas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!